Música Olá, eu sou o Elton, repórter da agência PAPESP e a convite do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, do CNLS eu sonho marcado no navio Marquinhos do Frame para fazer a cobertura jornalística da inscrição científica Amarilis Música Para o Brasil para o Suriname e de permanecermos dois dias na capital do país, para Maribo nós embarcamos hoje no navio que impressiona pela grandiosidade é o maior navio de pesquisa da França e um dos maiores do mundo o Marrião do Freni possibilita a realização de pesquisa em todas as áreas da oceanografia, exceto a de pesca a embarcação tem 121 metros de comprimento e capacidade de transportar 160 pessoas entre pesquisadores e a tripulação Meu nome é Cristiano Chiesse, eu sou professor da Universidade de São Paulo e eu sou o vice-coordenador do Cruzeiro Oceanográfico, chamado Amarilis nós acabamos de começar esse cruzeiro com o maior navio de pesquisas oceanográficas da França o Marion do Freni, onde eu estou no momento nós vamos de Paramaribo, no Suriname, até o Recife, no Brasil nesse trajeto de 20 dias, nós vamos coletar em nove locais distintos selecionados com muito cuidado sedimentos marinhos para reconstituir o clima do passado para compreender essas complexas inter-relações entre o oceano, o clima do planeta e a biota O navio de pesquisa possui 650 metros quadrados de área de laboratórios e conta com um sistema de guincho para movimentação de submersíveis e equipamentos pesados além disso, conta com um equipamento único chamado Calypso que o torna um dos poucos navios no mundo capazes de coletar sedimentos marinhos com mais de 60 metros de comprimento nos próximos episódios dessa série de área de bordo eu vou mostrar esses equipamentos em funcionamento além de falar sobre por que os sedimentos marinhos são tão importantes para contar a história do clima do passado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto